Aos fãs de Toyota SW4, essa é uma SW4 em perfeito estado, tivemos o prazer de instalar aqui o Front Bumper, também conhecido como Over Bumper, da marca Defender, nosso principal parceiro nesse produto. Produto fabricado em 100% poliuretano, um material nobre, que possui uma certa maleabilidade por estar em uma área de impacto. A ideia é trazer estética junto à proteção da parte dianteira da sua picape. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. DK146 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. O que é isso?